Vamos lá então Essa mina é louca Tá pensando o que da vida Fica chapadona Na madruga ela me liga Tá querendo o que? Tá querendo o que pôs Então aproveita a mina Só hoje tem a minha mulher Então desce na rajada Senta gostoso por cima Não te juro amor Mas te juro pinga Desce na rajada Senta gostoso por cima Não te juro amor Mas te juro pinga Com o promisso eu tô fora garota Se orienta menina Não te juro amor Mas te juro pinga Caralho ela não se marca não Uma hora dessa me ligando viado Puta que pariu Desce na rajada Senta gostoso por cima Não te juro amor Mas te juro pinga Desce na rajada Senta gostoso por cima Não te juro amor Mas te juro pinga Não te juro amor Mas te juro pinga Tem uma lapidada nela Tá querendo o que? Tá querendo o que? Tá querendo o que pôs? Então aproveita a mina Só hoje tem a minha mulher Então desce na rajada Senta gostoso por cima Não te juro amor Mas te juro pinga Mas te juro pinga Com o promisso eu tô com o promisso Com o promisso eu tô fora garota Se orienta menina Não te juro amor Mas te juro pinga Mas te juro pinga Tem uma lapidada nela Tá ligado? Vê se tá bom essa porra aí Mas te juro pinga Canal Funk Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Mordo!